E aí meu povo maravilhoso, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje a gente vai falar das 10 melhores Unreleased da Britney Spears, tá? Se você não é inscrito aqui no canal, já quero te convidar pra você se inscrever, vir fazer parte da comunidade que vai ser muito jóia ter você aqui com a gente, beleza? Bom, quando a gente fala de Unreleased, o meu problema é que eu sei que algumas foram lançadas em determinadas coisas, tá? Então assim, eu vou tentar falar de Unreleased, mas considerem como B-side de single ou versão exclusiva de algum lugar, porque tá no meio aí desse package, tá bom? Então é, considerem isso. Pra abrir aí a primeira música Unreleased da Britney, que essa é realmente Unreleased, é Dramatic, tá? Essa música é da sessão de gravação do Blackout, e quando eu ouvi essa música a primeira vez, eu fiquei muito impressionado, porque ela realmente é uma música teatral. E eu falei, cara, essa música que poderia entrar em algum outro projeto diferente da Britney, é uma música muito boa, gente. E o pessoal até fala, ai, tem Unreleased, que é melhor que música que tá em álbum, e é verdade, Dramatic é uma dessas. Outra música que tá nessa daí, pra mim, é Everyday, eu não sei de quando que é Everyday, mas o que eu posso dizer pra vocês é que é uma das baladas mais lindas da Britney, tá? Inclusive é uma música que eu acho que poderia ter entrado em algum trabalho dela, porque a música é feliz, é uma música, assim, emocionante, parece música do Circus, então eu acredito que possa ser da sessão de gravação desse disco. Mas é muito boa, gente, eu amo Everyday, amo. Em terceiro lugar aí, eu deixo uma faixa que marcou a minha infância pra caramba, que é Intimidated. Essa música, ela é B-side do single de I'm a Slave For You, só que essa música também foi lançada no filme Jimmy Neutron, o Menino Gênio. Muita gente talvez não saiba disso, mas tem uma cena no filme que essa música toca, que é a cena em que a Cindy e a Libby, elas tão lá no quarto, a Cindy tá fazendo tai chi, tomando jato uva, enquanto a Libby tá tentando escolher um toquinho pro celular. E o que tá tocando no som da Cindy, enquanto ela faz tai chi, é Intimidated. Então, assim, marcando mais uma vez, que é uma coisa muito daquela época americana ali, que tinha aquela coisa de Britney Spears no som, quando você tá com a sua melhor amiga no quarto, né, que era uma hype que tinha, que eu acho incrível. E a música também, porque a música é muito boa. Continuando aí, temos Rock Boy. Essa música, tem uma coisa interessante sobre ela. Ela é do álbum Circus, e ela foi lançada em uma versão exclusiva promocional de um cartão, tá? Então, você tem esse cartão e você tinha acesso a essa música exclusiva, é lá, tá? E já aproveito pra engajar na próxima, que é Trouble, tá? Que também é uma música unreleased, porém released, que tá naquele documentário da Britney, inclusive. Tem aquele vídeo dos bastidores da gravação do álbum e que a música toca. Então, assim, é uma música que me marcou muito, assim, como Rock Boy, porque eu sempre lembro muito das minhas viagens pra casa dos meus avós, Porque quando eu era mais novo, o álbum Circus tinha acabado de sair. E essas faixas bônus, tipo Quickly Send, Rock Boy, Amnesia, Phonography, Rock Me In, né? Eram músicas que, assim, eu tive acesso antes de eu viajar. E eu lembro que eu ouvi muito na viagem e eu ouvi quando eu tava lá. Então, me marcou muito essa época da Britney, do Circus, com essas faixas on release dela, que, assim, são ótimas. Ainda falando de Blackout, eu trago agora 9-1-1. Eu lembro que é a primeira vez que eu ouvi essa música, eu fiquei muito impressionado com a produção dela, Porque ela realmente é a cara do Blackout. E é uma música que podia ter entrado como faixa bônus, sabe? Ela podia ter colocado, assim, como um beside de algum single, né? Ou qualquer coisa do tipo, mas não aconteceu. A gente tem até, por exemplo, dentro do álbum, em algumas edições, faixas bônus, como Aura This World, que é maravilhosa, Everybody, E também a incrível Get Back, que é, assim, uma das músicas que eu mais amo dentro do repertório do Blackout. Devia ter entrado no lugar de Hot As Ice, mas... foi Hot As Ice. Uma outra música maravilhosa da Britney, que eu amo de paixão, é Before The Goodbye. Essa música on release dela é, assim... Na verdade, eu não sei se caracteriza como on release, porque essa música, ela tá, se não me engano, em algum single da era Britney, tá? Eu sei que ela pertence à era Britney. E essa música, pra mim, é muito maravilhosa. Eu substituiria facilmente, por exemplo, Anticipating, dentro do Britney, por essa música. Porque essa música, eu acho que ela tem uma energia incrível e ela é bem diferente do repertório do Britney, né? Ela é mais dançante do que aquele pop que era feito dentro do Britney. Ele tem uma cara mais de eletropop, né? Se vocês não conhecem, fica a sugestão de Before The Goodbye. Outra música também da sessão de gravação do Blackout é State of Grace. Eu lembro quando a Britney tava tocando essa música no carro, enquanto ela tava parada no sinal na frente dos paparazzi. E ela queria fazer graça. Aí ela pegou, assim, ela sentada, mascando um chiclete no carro conversível dela. Ela subitamente, ela aumenta o volume, assim, tipo... Olha aqui, gente, eu tô ouvindo a minha música nova, meu amor. Aí ela sai toda cantando pneu, muito pilota de fuga, tocando essa música. Eu amo State of Grace. Também é da sessão, é do Blackout, falei isso, né? Outra dessas unreleased da Britney, e eu acho que eu falei que eu ia falar 10, mas eu acabei falando mais de 10, não interessa. Pra mim, é Over To You Now. Essa música, na verdade, ela não é unreleased, né? Ela pertence ao EP Chaotic. E essa música, ela é desconhecida pela maioria das pessoas que conhecem de Britney. Mas é uma das músicas que, assim, tem uma das letras que eu acho mais interessante, assim, da gente, talvez, interpretar da Britney, porque tem gente que fala aquela... Sobre sexo, né? Não posso falar porque o vídeo é bloqueado, viu, gente? Mas, possivelmente, falam que é sobre isso. Mas a música tem uma energia maravilhosa. Dentro do EP Chaotic, Mona Lisa, essa e Someday, ó, tudo de bom. Outra beside da Britney que eu adoro é She'll Never Be Me. E quando eu ouvi essa música a primeira vez, eu achava que ela era meio que uma shade também pro Justin Timberlake. Por causa que essa música, a época dela ali, que ela meio que vazou, que começou a aparecer ela, se não me engano, ela saiu em algum single. Mas essa música foi meio que na época ali da zona quente, desses assuntos aí. E essa música me marcou muito. E eu acreditava que ela realmente era pro Justin. Assim como ela fez Every Time e ele fez pra ela Cry Me A River. E pra fechar aí, uma música que eu adoro também da sessão do Blackout é Sugarfall. Eu achava que essa música tinha outro nome, né? Mas ela chama... é Sugarfall, tá? Como que era, gente, que me fala que era o nome dela antigamente? Ela tinha um segundo nome. Se alguém souber lembrar aí, comenta aqui embaixo, porque agora sumiu da minha cabeça. Mas ela era a... tudo, tá? Tudo de bom. Ela era, não. Ela é tudo de bom. Escutem Sugarfall, também da sessão do Blackout. Basicamente, gente, as melhores músicas no release da Britney pertence a era In The Zone, Blackout e Britney, tá? São três épocas, assim, bem centrais na minha vida que... Os unreleas da Britney eram muito quentes, né? E quando vazava alguma coisa que a gente escutava, todo mundo ficava... Meu Deus! Que música é essa? E até hoje é assim, né? Então, é... são essas, gente, tá? Eu falei que ia ser 10 e acabou sendo mais de 10, tá bom? É... isso aí, tá bom? Beijo pra vocês! Até o próximo vídeo nosso aí! E aí E aí E aí E aí E aí